O dia que eu saio escondido da minha mãe e apanhei no meio da rua Tô vendo que vocês tão gostando desses videozinhos eu falando, galera Então vou contar um pouquinho mais das minhas histórias aqui pra vocês Que eu ainda tenho muitas Como de costume, galera, é sempre eu me ferrando, né? Bora lá, eu tinha ali por volta dos meus 13 anos, né? Que eu era uma peste nessa época, só eu sabe, só minha mãe sabe, né, na verdade E a minha mãe era muito rígida comigo, tipo assim, ela não deixava eu sair, não deixava eu fazer nada Também, né, tinha 13 anos e não tinha como querer muita coisa Mas ela não deixava eu fazer literalmente, a gente nem ficar na frente do portão, nem nada Minha mãe era uma chapa Mas se você estiver vendo esse vídeo, desculpa, te amo E tipo assim, ia ter tipo uma resenha de tarde, sabe? Que ia todos os adolescentezinhos daquela época Da escola, os contatinhos no Facebook Ia estar todo mundo lá E eu sabia que se eu pedisse a minha mãe não ia deixar ela vir, galera Então o que eu fiz? Falei que era aniversário do irmão da minha amiga Tipo assim, do irmãozinho dela, tá ligado? Falei que era fechinha de um ano Então eu inventei um caô lá Depois de muito insistir, minha mãe deixou eu ir Eu falei, ah, mãe, vai ser uma festa assim, só vai ter criança Sabe, festa de criança, não vai ter nada de errado Ela deixou eu ir E falei que era ali pertinho de casa mesmo, sabe? Que na época eu morava no morro da caixa d'água Entendeu? Quem me conhece sabe que vai lembrar Eu falei que era ali no morro mesmo Entendeu? E é isso Daí ela deixou Nisso que ela deixou, eu fui, né? A gente comecei a me arrumar Botei uma roupinha assim, bem gospel Nada de roupa curta Que a minha mãe não gostava que eu usava roupa curta Usava uns shortinhos assim, mais compridinhos Mais roupinhas assim, mais comportadinhas Como minha mãe sempre foi da igreja Nessa época ela tinha muito mente fechada Então ela era bem chatinha Tá bom, né? Me arrumei E galera, do lado da minha casa tinha uma casa abandonada Tipo, uma casa que um vizinho tinha construído lá E ninguém frequentava Tipo, era uma casa vazia, sabe? Que ficava toda aberta assim Só tinha tipo a estrutura As portas e tal Mas era tudo aberto Daí o que que eu fiz? Gente, eu taquei meu shortinho curto Meu cropped Tudo por cima do muro Que era tipo assim Do lado do muro da minha casa Taquei tudo por lá Pra quando eu sair Se eu fosse lá e trocar de roupa Porque eu não queria Aquela roupa, gente Aquela roupa comprida Eu queria uma vibe assim Mais menina solta Aí tá Dei tchau pra minha mãe Tchau Assim, bem anjinha Bem assim, tranquila Quando minha mãe tirou a cabeça da janela A gente já foi direto Subi a escadinha lá do lado da minha casa Troquei a roupa bonitinha Partiu Fui pra festa Daí cheguei lá Tinha umas bebidinhas Tava a galera toda Sabe aquela resenha E tal Comecei a curtir, né Podem me julgar Mas nessa época Eu já Já bebia Não sigam o meu exemplo Gente, eu to contando aqui Mas vai pra vocês Que tem 3 anos fazerem isso Não, pelo amor de Deus Eu to contando uma história Aí tá Essa hora que eu saí de casa Era por volta de umas 3 horas assim Aí foi passando a hora, gente Tipo assim 4, 5, 6 E eu lá curtindo Entendeu? Já tava meio bebinha Daí foi ficando de noite Minha mãe começou a me ligar muito Não vai dar tudo aqui Eu vou contar na parte 2 Parte 2 Do dia que eu saí escondida Minha mãe ia pôr aí na rua Aí tá Minha mãe começou a me ligar Me ligar muito, gente Eu não tava atendendo Tipo assim Eu olhava e falava Ai, daqui a pouco eu atendo E isso já era de noite, né Tipo assim Já devia ser umas 8, 9 horas da noite Ainda tava lá No maior curtição No maior fervo Nessa época Não era o WhatsApp, gente Era só ligação Na verdade tinha o WhatsApp Eu que não devia ter internet na rua mesmo Então minha mãe só tava me ligando Aí tá Deu umas 9 e poucas sim Peguei e fui embora Pra quê, gente? Porque a padaria fechava 10 horas E qual era o meu plano? Eu ia, né Bonita Toda articulada Passar na padaria Comprar um pedaço de bolo E falar que tinha levado o bolo pra minha mãe Pra ela não desconfiar de nada Aí tá Fui correndo na padaria Comprei um pedaço de bolo E eu e minha amiga A gente morava no morro, né Como eu falei E eu não tinha dinheiro Pra pegar o mototáxi Pra subir o morro mais rápido Era tipo assim Uns 3,50 na época A gente só devia ter uns 4 reais O dia que a gente fez Pegamos o mototáxi Pedimos pra ele levar Nós duas numa moto só Olha o perigo Nós duas 13, 14 anos bêbada Numa moto só Subindo morro Qual era a chance De cair pra trás ali? Eu acho que era 100% Eu não sei como é que eu não caí Mas enfim Tá, o mototáxi aceitou Levou a gente E perto da minha casa Tinha uma quadra Quem mora lá na caixa d'água Vai saber que quadra é essa Que eu tô falando A quadra de areia Tá, tipo assim Eu subi num mototáxi Super vida louca Com meu bolinho na mão Eu e minha amiga Nós do Ana Garupa Quando eu olho pra frente Galera, quem tá Tipo assim Na esquina da quadra É a minha mãe E meu irmão Quando eu vi Eu simplesmente falei Mototáxi Moço, pelo amor de Deus Desvia, não para não Só que já não dava mais tempo Ele tava subindo assim rápido Sabe, não dava tempo Eu sei que a minha mãe Entrou na frente do mototáxi Falou Para essa moto agora E tipo assim Eu já saí no mototáxi Levando tapão, né Foi assim Descia assim E esqueci de comentar com vocês O pequeno detalhe Que eu tinha entrado Na piscina Na festa De roupa Tipo Eu não tinha levado Biquíni, então eu entrei de roupa Então assim Eu tava com a roupa toda molhada Não tinha nem como eu explicar O porquê que eu tava molhada Tava fedendo a álcool, né Aquele cheiro de pingul Você devia estar com esse cheiro Aí a minha mãe me batendo Começou a falar Você tá bêbada Não sei o que Me batendo E minha amiga Vênus Outra rua Vênus Eu sei que tipo assim Eu não sabia onde enfiava minha cara Se eu conseguia pensar No quanto que eu tava ferrada O bolo que eu tava levando pra ela Pra fazer parte da minha FIC Voou Juniu no ar Não sei nem pra onde que ele foi parar O mototáxi Foi embora E eu nem paguei ele Coitado Acho que ele ficou com tanta pena de mim Que ele falou Ah, não precisa nem me pagar E foi embora Não falou nada Viu que eu tava lá apanhando, né A minha mãe descobriu Que eu não tava na festa de aniversário Por quê? Ela tava me ligando Eu não tava atendendo Ela ficou preocupada E foi na casa dessa minha amiga Que eu falei que era aniversário Do irmãozinho dela E ela descobriu Que não tinha festa nenhuma Que era tudo uma mentira a mim E eu me ferrei legal, né Gente Virei chacota na minha rua Porque eu apanhei Entendeu? Fiquei de castigo Não podia nem ir na esquina E a moral da história é Sempre atenda a sua mãe Quando ela te ligar Se eu tivesse atendida Ela não teria ido na casa da minha amiga Não teria descoberto nada E eu teria chegado Com meu pedacinho de bolo lá Intato Dado pra ela E teria me safado Dessa coça Eu não sei se é algum tipo de dom Que nós mulheres temos Mas eu fico indignada Como a gente descobre as coisas Sem querer Presta atenção Em como eu descobri o meu chifre Eu tava ficando com um cara Ia fazer um ano mês que vem Ficando sério, tá Nesse quase um ano A gente ficou separado Durante uns três meses E acabamos voltando em julho Tava tudo tão perfeito Ele tava mais presente, sabe? Ele sempre vinha dormir na minha casa Durante a noite Ele ficava me beijando Me abraçando Coisa de casal mesmo E eu completamente apaixonada Porque fazia muito tempo Que eu não sentia aquilo Toda madrugada Sempre que acabavam os shows dele Ele me mandava mensagem Perguntando se ele poderia vir Pra minha casa Pra gente poder ficar junto E aí Ele começou a dizer Que estava apaixonado por mim E eu obviamente Completamente apaixonada por ele Até que um certo dia Eu fiz algo que fugiu totalmente Da minha rotina Na volta pra minha casa Eu saí do trabalho E peguei um ônibus Pra descer no setor E dali Eu pegaria outro ônibus Pro meu bairro Coisa que eu nunca fiz Porque eu sempre voltei Pra casa de metrô O ônibus que eu peguei Ele tava meio vazio Tinha umas cinco pessoas Mais ou menos Contando comigo Então ali eu entrei E fiquei em pé Perto da porta Porque logo Eu já iria descer Quando eu olhei Pro meu lado Eu vi de relance Mais ou menos assim Uma mulher E ela tava conversando Pelo celular Então eu olhei Uma vez de relance Depois eu fui E olhei novamente Porque algo Me chamou a atenção A foto de papel De parede Daquela mulher Parecia a foto Do meu boy Eu reconheci Pelas tatuagens Mas eu não tava Conseguindo ver o rosto Assim que ela subiu A conversa Que passou um pouquinho Eu consegui ver o rosto E sim, gente Era o meu boy Eu comecei Me tremer inteira Como eu sou um pouquinho Cega Eu tive que ir Um pouquinho mais perto Daquela moça Pra ver se eu conseguia ler Então eu consegui Ficar próximo dela E eu vi Que o contato Estava salvo Como o meu eterno Amado Nisso, gente Eu recebo Uma mensagem dele Do meu boy Perguntando Como eu estava Como tinha sido O meu dia Se tava tudo bem Então ali Eu peguei O meu celular E disfarçadamente Eu comecei a filmar A conversa Daquela mulher Só que assim Que eu comecei a filmar Ela fechou o celular E não abria O whatsapp Então ali Eu fiquei pensando E agora Eu dou uma de louca E já vou cobrar ele Ou eu tento Conversar com ela Pra saber mais Porque se eu fosse Falar com ele Direto Eu não teria Argumentos Pra falar Então Eu resolvi Sentar do lado Daquela moça E conversar Com ela Parte 2 Então ali Eu fui conversar Com aquela mulher Mas eu fui Super de boa Afinal Nós duas Estávamos sendo Enganadas Então eu dei Boa noite pra ela Ela me respondeu Perguntei o nome dela E ela falou Então eu falei Pra ela Que sem querer Eu vi a conversa Dela no whatsapp E que por coincidência O cara que ela Estava conversando Era o mesmo Cara que eu Estou conversando E que eu Estou saindo Então eu falei Pra ela Eu acredito Que da mesma forma Que ele está Me enganando Com você Ele também Está te enganando Comigo A única coisa Que aquela mulher Fez Foi perguntar O meu nome E pediu Pra tirar uma foto Comigo Resumindo Eu perguntei Pra ele Quem era Ela Então ele Me disse Que tinha Ficado Com essa moça Um tempo Atrás Mas que não Tinha ficado Mais E pra ela Ele disse Que eu Sou uma Parente Quando eu Perguntei Pra ele O porquê Que ele Ainda Tinha Contato Com ela Ele Só me Respondeu Um Sei lá Ele Falou Que ela Chegou Até Frequentar A casa Dele Mas que Não era Nada Demais Beleza Aquele dia Eu cheguei Em casa Não consegui Dormir Porque eu Estava Péssima No dia Seguinte Eu acordei Fui mexer Nas minhas Redes Sociais E quem Que tinha Me enviado Uma solicitação Essa mulher Do ônibus E assim Que eu Aceitei A solicitação Dela Ela começou A me mandar Um monte De print Prints Onde ele Falava Que nunca Tinha ficado Comigo Print Onde ele Dizia Que a pessoa Que ele Amava Era ela Então Eu fui E mandei Print Pra ela Também Dele Se negando Dizendo Que ficou Com ela Mas não Ficava Mais Mandei As mensagens Dele Pedindo Pra dormir Em casa Comigo Depois Dos shows Dele Onde ele Dizia Que estava Extremamente Apaixonado Por mim Então Eu comecei A perceber Que eu Tava pegando Um problema Ali Que não Era meu Que eu Não Precisava Então Eu fui E removi Ela das Minhas redes Sociais E apaguei Tudo Hoje Eles estão Juntos E eu Acredito Muito Que ela Sabe De tudo Isso Que ele Faz Mas Ela Aceita Eu Acho Que o Único Sentimento Que restou Dentro De Min Hoje É a raiva Por que Que uma Pessoa Engana A outra A esse Ponto Gente Por que Qual a Necessidade De você Brincar Com os Sentimentos De uma Pessoa Mas Mas Hoje Graças A Deus Eu Consegui Sim Superar Bem Essa História Estou Saindo Conhecendo Pessoas Novas Me Distraindo Mas Eu Faço Questão Aonde Ele Estiver Tocando Eu Vou Lá Para Dançar Um Forrozinho Essa História Também Não É Minha E Sim De Uma Seguidora Que Mandou Para Minha Lá No app Vizinho Aproveita E Vem Me Acompanhar Lá Também Eu Vou Amar Ter Você Comigo Lá Todo Dia Tchau Tchau